Olá meus amigos, tudo bom? Voltei com mais um vídeo bem gostoso para vocês. O vídeo de hoje é muito simples, porém, muita gente me pergunta como eu faço essa receita e hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço mandioca frita ou aipim frito. É muito simples de fazer, bem gostoso, fica bem legal e vai aí matar a curiosidade de vocês. Parece bem simplesinho, mas sempre tem alguém que tem dúvida e hoje a gente acaba com essas duvidazinhas, ok? Gente, atenção ao vídeo aí, o modo de preparo, tudo muito tranquilo, como sempre. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, estou esperando por todos vocês, tá bom? Rede social, Facebook e Instagram, Cozinhando com Fernando Couto, tudo junto, beleza? Então, ó, bora trabalhar! Pessoal, eu tenho aqui em torno de um quilo de mandioca, tá? Já está descascada. Dois ovos, tenho orégano, pimenta do reino e sal. Agora, eu vou cortá-las. Olha só. Vou cortar em quatro e vou tirar esse miolinho aqui. Olha só, gente, já comecei aqui o processo de cocção dessa mandioca. Vamos colocar aí um pouquinho de sal na água e vamos cozinhar. O tempo de cozimento vai variar aí da qualidade da mandioca que você tiver em casa, tá? Enquanto isso, nós vamos bater esses dois ovos com pimenta do reino e orégano. Isso é a gosto. Aqui eu coloco mais uma pitadinha de sal. Vamos reservar isso aqui. Então, cozinhei a nossa mandioca, escorri. Olha só que bonita que ela está. Ovo, óleo. Não precisa ser muito, tá bom? Então, a gente vai pegar, vai passar essa mandioca aqui no ovo e vamos para o óleo. Fritamos até ficar douradinhas. Agora, a gente escorre em papel toalha. Eu vou terminar de fritar aqui. Opa! Vou terminar de fritar e a gente já volta para provar isso aqui. Ver como que ficou. Gente, cuidado com a temperatura do óleo. Se estiver muito quente, ela doura muito rápido, tá? Então, o óleo não precisa estar extremamente quente. Pessoal, olha só, finalizamos então a nossa mandioca. Olha que bonito que fica. E para dar uma vida nesse prato, a gente joga um pouquinho de cheiro verde assim em cima, ó. Nesse caso aqui eu estou jogando uma salsinha. Olha só, como que fica. Olha isso aqui, gente, ó. Vamos provar, vamos ver como que ficou. Que maravilha! Viram, meus amores, como eu faço mandioca frita aqui em casa empanadinha. Vamos ver como que ficou. Hum, olha só. Está desmanchando, ó. Hum! Muito bom! Ótimo aperitivo. Aqui, normalmente eu faço assim, pedaços maiores. Porém, você pode fazer do mesmo modo, pedacinhos menores. Tá? Para tirar gosto, porçõezinhas. Fica muito bom. Hum! Na hora dos temperinhos no ovo, se você quiser, pode acrescentar outras coisas, como cominho, como páprica, mais pimenta. Vai ficar a seu critério, tá? Hum! É isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijos! Tchau! Tchau! Tchau.